Sejam todos bem-vindos! Vem comigo fazer essa receitinha deliciosa, que é esse pão americano, né? Pode chamar também de torta salgada, torta fria. Vou fazer dois pães americanos. E vem comigo! Nós vamos precisar de duas cenouras raladas, uma cebolinha ralada, uma latinha de milho verde, uma latinha de azeitonas, uma lata de atum grande sem óleo, seis colheres de maionese, pimenta, sal a gosto. Aqui eu fiz o purê de batatas, com quatro batatas grandes. E depois do purê é só misturar todos os ingredientes. Vamos misturar a maionese, a ervilha, o milho verde. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes. Agora nós vamos acrescentar uma caixinha, uma latinha de Filadélfia, ou qualquer queijo que vocês tiverem aí em casa, né? Pode ser o catupiry, pode ser o requeijão. Eu coloquei Filadélfia. Ficou bem cremoso, gente, esse recheio. Agora nós vamos preparar aqui a furra, né? Colocar o plástico. O plástico já está lavado, seco. Nós vamos colocar uma camada de pão. E vamos banhar com leite. Isso mesmo, gente, que fica bem macio. Um pouquinho de leite. Agora vamos colocar o recheio. Então, uma camada de pão, molhamos, colocamos o recheio. Outra camada de pão, né? Molhamos e colocamos o recheio. Enfim, são tortas, gente, para aquela visita que está chegando, né? inesperada. Aí você já tem um lanchinho da tarde preparado, aquele almoço. Vale a pena vocês fazerem. Pronto, já fiz outra camada. Eu vou deixar aqui na descrição os ingredientes, tá bom? Agora nós vamos cobrir aqui com plástico, levar na geladeira, né? Aproximadamente uma hora, ou até ficar bem firme. E agora vamos desenformar. Olha só, gente, como é que vai ficar essa maravilha. E para a cobertura, vocês podem cobrir com o purê de batata que sobrou, ou pode cobrir com a maionese, né? Um pouquinho de maionese com creme de leite. Fica delicioso. Eu optei de cobrir com a maionese. Pronto, olha que pão lindíssimo. Tá no ponto perfeito para a gente fazer essa cobertura assim. A decoração fica a gosto. Eu vou colocar aqui a maionese, né? Com um pouquinho de creme de leite. Vou colocar por cima o queijo ralado. Cobrir com batata palho ou cenouras. Eu preferi cenouras, né? Fica a gosto. Olha, todo coberto com queijo ralado. Fica muito gostoso, gente. Essa torta gelada, né? Essa torta fria. E aqui eu vou fazer uma decoração bem simples, com azeitonas. Eu vou colocar o número, a idade que o aniversariante vai fazer. Vocês podem vender esse pão também para aniversário. É muito bem aceito, né? Vendível. Vendável. E aqui colocamos o número 19 para o aniversariante. decoramos com a cenoura. Olha, que lindo que ficou. Agora eu vou colocar a cenoura aqui de lado. Cenoura ralada, né? E eu já terminei esse pão americano. Ficou muito lindinho. Eu espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, gente. Fazer aqui uma decoração muito bonitinha. E agora nós vamos já fazer o outro pão, né? Deu para fazer o recheio, dois pães americanos. Você pode estar fazendo também com frango desfiado, com presunto e queijo, mussarela, né? Olha aqui. Eu tenho sobrou recheio, então eu vou fazer outro, gente. Quadra é essa forma que eu tenho aqui, né? Retangular. E vai ficar muito bonito também. Vocês podem cobrir ele com batata palho. Fica sensacional. É o mesmo processo. Uma camada de pão, molha o pão, uma camada de recheio. Bota no plástico, bota na geladeira. A cobertura cobre. Pode ser com purê de batata, com maionese. Vocês aí é que vão escolher. Vou colocar aqui na geladeira o outro segundo pão. E olha aqui o resultado dele, gente. Cobri com queijo ralado, coloquei o nome do aniversariante. E aqui está o resultado final. Fiquem com Deus. Um grande beijo aqui da Andrea, do Delícias da Deia. Tchau, meus amores. E aí E aí E aí Tchau!